E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Fabrício, da criação Arca de Noé, né? E vamos começar aqui mais uma formação de baia, gente. Hoje está um pouco complicado, porque está querendo chover, ó, graças a Deus. Mas eu vou tentar fazer esse vídeo aí para vocês. Vamos lá, vamos do jeito que der mesmo. E começar a chover eu paro, depois eu continuo. Mas está aqui, ó, já comecei a... Fiz a limpeza aqui, coloquei o galo que vai... Para a reprodução, que é um galo pedreiro, pescoço pelado, barbudo. Esse aqui, eu já tive um galo igualzinho a ele aí, um frangão galo. Mas infelizmente quebrou a perna. E eu consegui adquirir o irmão dele, né? Com o mesmo criador, cedeu para mim o irmão dele, ó. Como ele está aí, muito bonito. E agora eu vou botar ele na cruza, porque essa característica dele, de pescoço pelado e barbudo, apesar dele ter pouca barba, o outro irmão dele tinha mais barba. Mas é bem difícil, né? Eu não vejo muito a característica de barba, de barba em galos polacos, não. E eu quero muito formar esse trio aí, que no caso é pescoço pelado, barbudo e sura, né? Quero muito fazer isso. Vou selecionar algumas galinhas sura para colocar com ele aqui. E vamos ver o que é que vai dar aí, né? Essa seleção. Aqui, como sempre, eu estou me lembrando agora que eu esqueci de botar o bofo. Então, eu vou colocar o bofo. Agora eu coloco o bofo. Eu esqueci. O comedouro está aí. E os ninheiros também já estão prontos aqui, ó. Tudo bacana. Eu já coloquei areia aqui, ó. Não vou baixar agora, não, que eu vou colocar o bofo agora. Eu tinha esquecido de colocar o bofo, mas eu me lembrei para evitar piolho, pichilinga, né? E o bendito carrapato. E o puleiro está aí, ó. Dá para caber elas bem. O puleiro redondo. Ficou muito bacana, tá? Vamos lá, vamos começar a pegar lá as galinhas agora. Colocar com eles. Vamos ver como é que vai ser a reação deles aí. Vou pegar lá a primeira. Gente, mas antes de eu pegar a primeira galinha, eu vou mostrar para vocês aí uma galinha que eu comprei recentemente. Faz uns 5 dias que eu comprei ela. É uma galinha pescoço pelado, com um diferencial aí. Dois diferenciais que eu gostei bastante. É mais uma característica aqui para a criação, que eu queria muito essa característica. Então fica aí com o vídeo da galinha nova que eu comprei, tá? E em seguida da galinha nova é as galinhas que vai ficar com ele aqui. Olha ela aqui, gente, ó. Essa foi a galinha que eu comprei recentemente, né? É uma pescoço pelado, polaca. É cinza. Acho que ela deve ter algum sangue de combatente, com certeza, né? Mas olha a barbela dela. Ela tem uma barbela de boi muito grande, né? Muito grande. Ela é uma galinha muito nova, já está botando já. Mas tem as coxas ali peladas, por isso que eu dei que ela tem sangue de combatente. Mas é bem carcaçuda, bem grande. Vocês podem ver aí que ela tem muita carcaça, né? E eu vou fazer aí. O que eu quero nela é essa característica de barbela de boi aí. Estilo índice gigante, né? Aqueles índice gigantes de barbela de boi. Os polacos gigantes. Mas essa não tem nada a ver com polacos gigantes, apesar dela ser bem grandona. Mas eu vou estar fazendo essa característica que eu quero tirar. Eu queria muito adquirir essa característica de barbela de boi. que eu não tenho aqui na minha genética. Eu nunca consegui. Essa é a primeira. Já tinha conseguido algumas aí, mas nunca com essa barbela grande assim. É uma barbela muito grande. E além do mais, ela é cinza, né? Ela é uma galinha cinza, plumagem cinza. É mais uma característica dela aí. E quando a cor é padrão, eu digo que é uma característica, né? Uma cor padrão de raça. No caso, ela é uma cinza muito bonita. E eu vou cruzar ela aí nos sura. Vou escolher um sura aí que tenha menos barbela. Dupla, né? Tenha mais... A barbela dela parece um... Barbela de um boi bem grande mesmo, né? Muito bonita. Essa galinha. Gostei demais. Cinza. Vocês sabem que eu gosto muito de galinha cinza. Não tive a sorte dela ser de ovo azul, gente. Vou mostrar para vocês aqui o ovo dela. Olha o ovo dela aqui. É um ovão muito grande. Esse aqui está trincado porque ela botou e trincou. Ela chegou faz uns cinco dias que ela está aqui comigo e está botando o ovão dela o tamanho. Eu separei ela hoje para eu saber qual era a cor do ovo dela e acabei descobrindo. Ela estava aqui nessa gaiola aqui e ela botou aí. Olha. Muito bonita. Então, não vou colocar com esse galo aí que eu formei baia. Vou formar baia agora porque ela é barbela de boi e eu quero colocar mais umas galinhas barbuda com ele. Então, é isso aí. Agora a gente vai para lá para começar a colocar lá a galinha junto com o galo lá. Vamos ver quais as galinhas que eu vou botar com ele lá. Cinco galinhas, né? Vamos para lá agora. Essa foi a nova aquisição aqui. Mais uma característica. Essa eu vou botar na cruza rápido porque é bem difícil de eu achar galinhas assim barbela de boi. Muito, muito, muito raro mesmo. E ela ainda mais pescoço pelado, né? Então, vou ver qual galo eu vou botar com ela. Eu quero ver se eu coloco um sura. Quero colocar um sura aí compatível com essas características dela aí. O meu interesse é tirar essa barbela grande. tanto faz ser normal como ser pescoço pelado, né? Mas de preferência se for pescoço pelado melhor ainda. Vamos lá. Vamos começar lá na seleção das galinhas. Vamos começar a botar lá elas. Que barbela top. Valeu, gente. Valeu. Vamos lá. Vamos começar. Pois é, gente. Estou aqui já. Trouxe a primeira galinha. Ele está muito fogoso porque ele estava só, né? E faz um tempo que ele está só aí. Vou deixar aqui a primeira galinha, ó. Ó quem é. É a minha barbuda. Ela se abaixa. Ó. Está muito fogoso ele. Aí já está cobrindo pronto. Eu fiz uma podazinha nela. Fiz uma podazinha nela para dar uma boa taxa de fecundação. Já coloquei ele com ela em outras cruzas. Ela é uma barbuda, né? Barbuda sura. Essa galinha não... Ela não é de ovo azul. Tá, gente? Ela não... Não é de ovo azul. É... Por isso que eu deixei esse pau aqui para ela subir para sempre puleirar. Tá? Mas ela é uma galinha que eu gosto muito. Só... É bem carcaçuda. Vocês estão vendo aí, ó. Ela é muito carcaçuda. Né? Muito, muito mesmo. Tem duas características. É barbuda e sura. Só não é de ovo azul. Mas aí eu já botei ele com ela algumas vezes. Vou ver se eu consigo colocar de novo. Ele solta muito barbudo. Pescoço pelado. Eu tenho até uns filhos dele ali. E também tem até uma filha dele que é pescoço pelado. E sura. E barbuda também, né? Tem uma ali. Então, vamos ver. Essa galinha tem um problema que ela é... Ela é cega de um olho. Mas logo, logo ela vai se acostumando aí com ele. Né? E... Quando eu colocar as outras ele se aquieta mais. É porque eu coloquei ela primeiro. Ele está bem fogoso, né? E vamos ver o que é que vai sair. Esse... Ele é... Não tem... Eu só não me engano ele não tem genética de ovo azul. Eu não sei se ele é filho de um galo que foi pra lá sura. Não lembro. O rapaz não me... Júnior não me falou muito bem disso não. Mas eu acho que ele é filho de um galo sura com uma galinha barbuda. Mas aí não saiu... E pescoço pelado também, né? Mas aí não saiu... É sura aí. Mas ele tem o sangue aí. Tá? Vamos ver o que é que vai dar nessas cruzes aí. Vamos pegar a próxima agora. Pronto, gente. Vou soltar aqui a outra. Né? Ó a outra aqui, ó. A outra é uma franguinha. Uma franguinha muito bonita, ó. Ela... Iniciou postura. Né? Essa aqui é a filha de um sura... De um sura barbuda que eu tinha aí. Com uma galinha pedreis. É... Barbuda. De rabo, né? Só que... Os dois eu vendi. Tá? A barbuda pedreis eu vendi que é mãe dela. Ela não botava ovo azul. Mas a... A... No caso, a avó dessa galinha aí que era a mãe da pedreis botava ovo azul. Era uma barbuda tupetuda. Ela tem genética de tupeto também, essa daí. Lá no... Da parte da mãe. Lá atrás. É uma linhagem que eu venho selecionando faz tempo, né? É... se eu for falar da ave genealógica dela não sei. Eu ainda não confirmei se ela botou ovo verde ou azul. Ela iniciou a postura faz pouco tempo. Já está com a croaca aberta. Bem aberta mesmo. É... Também não fiz a poda nela ainda. Tá? Eu não fiz a poda nela ainda. Vou fazer. Porque eu estou botando elas aqui agora. Vou pegar. Agora à noite eu vou e faço a poda... Uma poda simples. Eu vou fazer. Não vou fazer uma poda drástica não. Tá? Ela é franguinha nova. Eu queria ver cobrindo ela pra ver se ela levanta se ela levanta a croaca. Se ela levanta a croaca não precisa fazer a poda não. Mas... Vamos ver. Também é barbuda. Prateada. Se... Eu confirmar que ela botou ovo azul ela tem uma genética muito boa. Né? É baixinha. Ela dá boa pra eu cruzar ela com o nanicão. Ela tem a canelinha baixa. Perninha baixa, né? Parece quase... É quase parecida com a nanicão. Mas não é não. Mas... Por enquanto eu vou colocar com ele. porque minhas barbuda tão pouca. É... E eu quero muito tirar uma leva de barbuda aí pro pescoço pelado. Que é bem raro de se encontrar, né? Vamos ver o que é que vai dar. Ele é um galo que veio de fora. Não tem... É... Tem um parentesco... Não tem parentesco com ela, não. Essa daqui... É... É da linhagem da barbuda. De ovo azul. Filho do... É da linhagem patriarca essa. Aquela ali também nasceu aqui. É uma galinha mais velha. Mas ela nasceu aqui também. Só que ela não é... Não é da linhagem do patriarca, não. É da linhagem de uma barbuda que eu tinha aí. Se vocês forem nos vídeos bem antigos, tem uma barbuda prata. Que é a mãe dela. Que... Ela era sura. Já é de outro sangue, né? Então... Eu quero ver se ela passa essa genética de sura bacana. É uma galinhona grande. Essa outra também, ó. O tamanho dela. Bem redondona. Essa franga me surpreendeu na sua carcaça. Ficou muito redonda. Né? Gostei bastante. Depois vou estar cruzando ela com um nanicão. Que eu gostei dela pra... A perna dela é curtinha. Eu gostei dela pra cruzar com nanicão e sair aí barbudo sura nanicão. Depois eu vou tentar essa cruza. Vamos pra próxima. Vamos pegar lá a próxima. Pronto, gente. Já estou com mais um aqui. Eu vou soltar ela. Essa é uma galinha que eu não... Eu não queria botar... Olha, ele está bem fogoso. Então, ó... Eu não queria botar a tupetuda com galo de crista. Principalmente com a crista que nem a crista dele. É... Mas... Como essa é uma galinha sura e ela é muito enchedeira de ovo eu quero ver se eu tento tirar é... Barbudo sura, né? E polaco. E ela tem uma... Ela tem a linhagem por parte de... De mãe de barbuda. É barbuda e tupetuda. Então... Eu... Eu tenho que ver aí se essa genética dela passa... Dá um choque de sangue. A mãe dela... Ela é tia dessa daqui, ó. A mãe dela era mãe da... Da mãe dessa daqui. Elas eram as irmãs. Essa aqui saiu sura e a outra... Não saiu sura. A outra saiu... É... Saiu só barbuda e essa aqui saiu tupetuda. Inclusive... Eu já fiz uns cruzamentos do... Do... Do tupetuda aí que nasceu muito barbudo em vez de nascer tupetudo. E ela tem a genética de barbuda aí e sura e tupetuda. Vamos ver o que é que vai sair. Só que eu não tô... Eu só não gostei por causa da crista. Que eu vou... Quero fazer um cruzamento de tupetudas com a crista ervilha. Né? Mas vamos ver o que é que vai dar. Eu quero ver o que é que vai dar. Por causa que as tupetudas tem o tupete mas a crista fica caída. Vocês estão vendo aí assim de lado, né? Não é tão feio não mas dá pra... Essa genética minha de tupetuda tem muita galinha com um tupetão grande. Então vamos ver o que é que vai dar aí. Mais uma sura. Tô procurando ali galinha só sura pra colocar com ele. Mas... Essa daí já é de ovo azul. Essa branca. Muita enxedera de ovo. Já tirei muitos filhos dela. Né? Tem alguns filhos ali dela muito bom. Pescoço pelado. Ela também passa a genética do pescoço pelado muito bom. Né? Tem um tupetudo pescoço pelado que é filho dela sura e filho do branco. Então eu quero ver o que é que vai dar aqui. Vamos ver se vai sair... Se tudo der certo e ela sair pinto sura, tupetudo e barbudo, né? vai ser muito bom e pescoço pelado. Vamos ver aí. Mais quatro características mais pra frente. Só o único problema é a crista que... Eu vou tentar nas próximas cruzas que eu vou fazer um cruzamento de... de... Tirando essa crista serra da estupetuda pra ver se diminui mais esse esse volume de crista, né? Mas é isso aí. Vamos lá pegar mais uma. Vamos pegar mais uma galinha lá. Pronto, eu trouxe mais um aqui. É... Olha aí, ó. Isso tá fogoso, né? Trouxe mais um aí. Essa daí não é sura. É uma... É uma combatente. Eu vou ter que ajeitar aqui pra ela ir subir. Então vão querer dormir nos ninheiros. É... É uma mestiça de combatente. Tem muita carcaça. Já tirei uns filhos dela aqui. E eu quero ver como é que vai ser o cruzamento dela com ele, né? O rapaz que... que cruzou esse galo aí ele disse que a mãe dele tem genética de combatente barbuda. E... Diz que deu muito certo a cruza, né? Pra... Pra tirar barbudo polaco. Aumentar o tupeto... A barba, né? No... Então vou colocar essa daqui. Vamos ver o que é que vai dar. Eu queria colocar só sura. Mas minhas barbudas sura tão pouca. Eu tenho só essas duas barbudas sura. E barbuda também de rabo. Eu tô com poucas também. Né? E essa daqui é uma... Que eu gosto muito é de ovo azul. Eu quero ver se eu consigo dar um choque de sangue aí com ele. E ver se eu consigo tirar um galo, um frango de ovo azul pescoço pelado barbudo, né? Ver se mais pra frente eu consigo dar outro choque de sangue, né? E vamos ver o que é que vai dar. Ó, tá vendo o tamanho dela? Ela é muito car... Apesar de ser uma galinha combatente, mestiça, né? Essa daqui ela é mestiça ela não é um combatente puro, 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 puro. Mas olha o tamanho dela pra... Pra... Pra essas outras, ó. Tem muita carcaça, né? Então vamos ver aí o que é que vai acontecer. Agora eu vou lá. vou escolher mais uma lá, né? Essa daí duas características ela é barbuda e de ovo azul, né? Vamos ver o que é que vai sair aí. De ovo azul eu já botei duas a branca e ela a sura branca essa daqui eu tô na expectativa de ver qual é a cor do ovo dela e essa daqui bota um ovo marrom o ovo dela é um ovo marrom essa barbuda aqui. Vamos lá vamos pegar mais uma lá pegar mais uma barbuda eu queria colocar a barbuda pele preta mas ela tá choca tava com os ovos inclusive os últimos ovos que eu botei que ficou nela não saiu nem um pintinho morreu na casca os pintos não nasceu mais nenhum mas ela tá choca se eu colocar ela aqui agora sem tirar o choco ela vai pro ninho ali se alinhar no ninho, né? Porque tem os ovos indês aqui, né? E aí ela vai se alinhar tá? Então eu vou deixar pra colocar ela na próxima leva com ele aí depois eu coloco ela eu queria ver se eu conseguiria tirar um pele preta pescoço pelado barbudo eu acho que seria bem interessante, né? Mas infelizmente ela tá choca eu vou pegar a outra ali vamos lá pra outra galinha pronto, gente trouxe mais uma aqui, ó vou mostrar pra vocês qual é essa é minha única barbuda pescoço pelado fêmea, né? não é sura infelizmente ela não é sura mas ela tô empuleirando mas é muito bonita muito grande foi uma franga que eu comprei aí faz um tempo eu inclusive já fiz até cruzamentos com ela e deu muito certo já tem até filha dele com ela tem um filho dele aí, ó dele com ela tem um filha não tem um filho, né? porque tem filho dessa daqui que nasceu sura e tem um filho dessa daqui também que eu fiz um cruzamento dele aí eu acho que foi o último cruzamento que eu fiz eu coloquei ela essas duas galinhas e mais algumas e mais algumas barbudas e aí nasceu eu mostrei no último vídeo dos pintinhos aí é filha dele com essa essa daqui e com essa dali né? com essa amarela aqui então o vídeo vai ficar um pouco escuro a gente já tá no finalzinho da tarde aqui, ó ó a chuva é porque tá querendo chover aí tá escurecendo aqui as baias, né? mas é isso aí é... montei as cinco queria muito que eu tivesse uma pescoço pelado é... fêmea pescoço pelado barbuda sura fêmea pra eu colocar com ele mas eu não tenho só tenho é... a única pescoço pelado barbuda que eu tenho é essa e não é nem muita é por causa que eles a barba delas é... parece que que cai, né? um pouco mas ela tem a genética ela tem a genética aí e aí eu quero muito ver o que... ela é uma galinha carcaçuda grande vamos ver o que é que vai dar, né? mas é isso aí, gente é... foi mais uma cinco galinhas vamos ver se essa aqui vai subir eu acho que ela vai querer dormir ali mas depois ela sobe depois eu venho conferir ficou um pouco escuro o vídeo aí peço desculpa a vocês mas a questão é o tempo ó mas a gente faz o que pode né? ó como tá graças a Deus vai chover agora à noite vai dar uma chovada boa e montei aqui a baia vamos ver qual vai ser o resultado, né? pronto, gente vou encerrar aqui o vídeo, né? espero que vocês tenham gostado dessa seleção coloquei é... quatro barbuda e... e uma tupetuda, né? e três suras duas de rabo mas vamos ver o que é que vai dar ela já tá empuleirando essa outra tá querendo subir é bom no primeiro dia ela vai conseguir subir por aqui vamos ver se ela vai conseguir subir no primeiro dia é... é bom ela dormir empuleirar aí porque ela se acostuma a dormir aí e não vem dormir nos ninho, né? elas empuleiram tudo aí e dormem vamos ver se ela vai conseguir subir essa daqui qualquer coisa eu faço esse pneu mais pra trás pra ela conseguir subir deixa eu colocar ela aqui não vou vir colocar ela toda noite não mas... ó pronto coloquei ela aí finalizando aqui o vídeo finalzinho de tarde, né? mais um dia de trabalho aí mais um dia de seleção e seja o que Deus quiser vamos ver o que é que vai sair aí que... o que eu quero é pular com barbudo não importa se é de rabo ou se é sura porque pra mim, assim se nascer de rabo eu faço cruzamento com sura se nascer sura eu faço cruzamento com de rabo faço a inversão tendo uma genética de sura por um meio dá muito bom, né? e é isso aí, gente esse foi mais um vídeo né? espero que vocês tenham gostado aí compartilha, né? vou baixar aqui, ó compartilha aí nas redes sociais de vocês Instagram Whatsapp o que vocês puderem compartilhar aí eu agradeço muito pra fortalecer aqui o canal dá aquele like aí hashtag like aí, né? se você não for inscrito chegou aqui no canal se inscreve, né? e... confere se você está inscrito no canal aí ativa o sininho porque o YouTube está farrapando aí desescrevendo o pessoal dos canais desativando o sininho comenta, gente comenta aí pelo menos as hashtags vou deixar aí a hashtag surapolacobarbudo deixa essa hashtag aí pra gente e... valeu aqui no finalzinho vai aparecer aí mais vídeos pra vocês verem aí espero que vocês gostem desculpa aí a gente está porque está ficando de noite agora mesmo mas é bom que vocês verem elas empuleirando, né? ficou bem interessante aí o vídeo elas aqui, ó elas vão dormir bem aí e vamos ver o que é que vai dar tá? vamos aguardar aí elas botarem pra gente começar a fazer botar galinha pra chocar valeu obrigadão a todos até o próximo vídeo aí se Deus quiser